Instituição Alex Alves, traz pra você sorteio, capital e interior, segunda da sorte. No terceiro prêmio, tem uma fã 125, 2015, mais acumuladão, se levar o terceiro prêmio, sozinho tiver comprado cinco cartelas no mesmo nome e bloco, vai levar 26 mil reais. Segundo prêmio, um salário mínimo, e no primeiro prêmio, o Xiaomi Note 11. Seis extras de 500 reais cada, 10 giros da sorte de 50 reais, cartelas de 2,50 por apenas 1,50 reais, dia 9 de janeiro, às 20h, realização, Instituição Alex Alves.